Antes de dar início à minha apresentação, que claro que vai incidir sobre a investigação na Universidade da Bairro Interior, gostava então apenas de deixar algumas breves palavras. Primeiro, para reiterar as palavras do Sr. Reitor de agradecimento pela presença do Professor João Centieiro, o Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, com muito honra à Universidade e em particular o Instituto Governador da Investigação. Nesta primeira, o Biciência, onde a Universidade pela primeira vez se coordena num fórum de discussão próximo, entre os seus melhores centros de investigação e empresas com as quais mantêm ligações estratégicas, a presença do Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, a entidade maior da ciência em Portugal, não é apenas um prestígio para este evento, como serve também de incentivo a um trabalho cada vez mais produtivo que pretendemos promover na nossa Universidade. Quero também deixar uma palavra para agradecer a todos que aceitaram participar neste evento, para nos transmitirem sua experiência e sabedoria, bem como a todos os coordenadores científicos das unidades de investigação da UBI, pelo envolvimento e o empenho que tiveram na organização deste workshop. E quero também agradecer a todas as empresas envolvidas o facto de terem aceitado o convite para estarem connosco e partilharem suas experiências e também as suas necessidades em termos de transferência de conhecimento. E claro, quero agradecer a todos os colaboradores e colaboradoras que se empenharam na realização deste workshop. Além da produção científica internacionalmente validada, publicada nas melhores revistas científicas ou patenteada, coloca-se hoje às universidades o desafio da sua transferência para o mercado. Algo que é não só uma necessidade para as universidades, mas também um fator importante para a retoma da economia de que hoje tanto se fala. A transferência de tecnologia tem como requisito prévio a produção de novas ideias dentro da academia, mas que devem ser promovidas tendo em consideração as necessidades do mercado e das empresas que nele operam. Daí, termos apostado neste workshop, o Biciência 2010, que, além de ser uma verdadeira amostra da produção científica da universidade, é também uma partilha de experiências, de trabalho acumulado e uma forma de promover a articulação entre os nossos centros de excelência e empresas que podem incorporar as tecnologias nele envolvidas. Tal como disse no início, de seguida vou passar a apresentar a investigação e a transferência do conhecimento da Universidade da Bela Interior. Bom, posto isto, vou começar por apresentar a universidade. Uma breve, muito breve, apresentação da universidade, dizendo que a universidade é constituída por, tem na sua constituição seis unidades orgânicas, cinco faculdades, Faculdade de Ciências, Faculdade de Engenharia, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Faculdade de Artes e Letras, Faculdade de Ciências da Saúde e o Instituto Coronador da Investigação, do que aqui já falei. Este Instituto Coronador da Investigação, que foi criado nos termos do artigo 7º dos Estatutos da Universidade da Bela Interior, integra todos os institutos e as unidades de investigação e desenvolvimento avaliadas pela FCT com avaliação positiva. De um modo muito breve, posso dizer que a missão deste Instituto do ICI é promover, dinamizar e apoiar a investigação na UBE. Mas, para se fazer a investigação, é necessário, como todos sabemos, os meios humanos, é necessário as pessoas para contribuírem para fazer essa investigação. E assim, passo a apresentar, em termos de docentes, os docentes que existem na Universidade da Bela Interior. O total de docentes, temos em ETIs, portanto, temos 447 e o número total de docentes. Podemos ver que a maior parte dos docentes, como está aqui por diversas categorias, a maior parte se encontra na categoria da professora auxiliar. E existe uma discrepância entre docentes e ETIs na categoria de assistente, que se deve, essencialmente, à quantidade de docentes convidados que temos da carreira médica na Faculdade de Ciências de Saúde. Daí existir esta discrepância, e tanto aqui, que se reflete depois no total de docentes. Claro que queremos aumentar esta zona do gráfico e tentaremos trabalhar nesse sentido. Em termos de bolseiros, estão aqui alguns números dos bolseiros que estão a fazer investigação na Universidade, desde bolseiros de integração na investigação, bolseiros de investigação, iniciação científica, técnico de investigação, doutoramento e pós-doc. Do modo geral, o que nós podemos ver é que são poucos. Precisávamos de mais para se fazer investigação, para trabalharmos bem, para atingirmos as metas que pretendemos. Era realmente necessário aumentar este número de investigadores, em especial aqui, que temos muito poucos, aqui nos bolseiros de pós-doc. E toda esta investigação está organizada, tal como nas outras universidades, está organizada em unidades de investigação. Eu não me vou deter muito nas unidades de investigação, pois elas vão ser apresentadas sob a forma de póster, nos coffee breaks, que cada unidade tem um póster para fazer a sua apresentação, e terão também os coordenadores e os investigadores de todas as unidades para responder a eventuais perguntas que existam para cada uma delas. Do modo geral, temos o Centro de Matemática, a Unidade de Detecção Remota, Aeronautics and Astronautics Research Center, Center for Aerospace Science and Technology, Center of Materials and Building Technologies, o Polo da UBI do IT, Unidade de Materiais Textos e Papeleiros, o Núcleo da UBI do Centro de Investigação em Desporto e Saúde e Desenvolvimento Humano, Núcleo de Estudos em Ciências Empresariais, Instituto de Filosofia Prática, Laboratório de Comunicação e Conteúdos Online e o Centro de Investigação em Ciências da Saúde. Este gráfico mostra-nos a distribuição das diferentes unidades por áreas científicas, e podemos ver que o maior número de unidades que nós possuímos na Universidade é na área das Ciências da Engenharia, onde temos cinco, e portanto as outras distribuídas pelas outras áreas científicas. No que respeita às classificações obtidas, em termos relativos, não estamos muito mal, temos sete, good, quatro, very good, e o excelente, que é do Polo do IT. Claro que gostaríamos de aumentar os good para very good, e assim sucessivamente. Gostaríamos de trabalhar nesse sentido. O número de investigadores em cada unidade, é o número de investigadores integrados, e tem todos os investigadores, doutorados e não doutorados. O SICS é aquele que tem mais, portanto o Centro de Investigação em Ciências da Saúde é o que tem mais investigadores, sendo seguido da Unidade de Materiais Textas e Papeleiros, que são os que têm os maiores números de investigadores. Mas para fazer toda esta investigação, é claro, muito necessário o financiamento. E além do financiamento das unidades, pelo financiamento plurianual, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, o financiamento das unidades de investigação, todos os investigadores destas unidades se candidatam, se esforçam por arranjar outro financiamento, e assim existem uma série de projetos a decorrer, financiados por entidades públicas ou privadas, sendo, claro, o maior volume de financiamento dos projetos da FCT. E por isso mesmo, o estudo que fizemos aqui foi relativo aos projetos da FCT, apresentando números para os projetos, as candidaturas 2006 e 2008. Onde podemos ver também que, na área da Ciências e Tecnologia, é onde nós temos o maior número de projetos, tendo que as engenharias no ano 2006 tiveram um número bastante... Estes projetos são projetos em que a UBI é responsável e em que a UBI é participante em projetos onde outras instituições são responsáveis. Portanto, engloba todos. Aqui, no caso da Ciências da Saúde, em 2006 ainda não tinha, mas estamos a falar de uma unidade que começou um pouco antes. Portanto, está agora a começar a crescer. No que diz respeito ao montante de financiamento, também aqui, cá está, reflete mais ou menos o número de projetos, exceto para o caso... Desculpa, eu não tenho os dois no mesmo diapositivo para se ver isso, mas no caso das Ciências Exatas, não corresponde, ou seja, em 2008 o menor número de projetos tem um maior volume de financiamento. Tal como também nas Artes e Letras passa-se a mesma coisa. Portanto, em termos de financiamento, no caso das engenharias aqui ainda...